Estão me vendo? Sim. Agora sim. Estão me vendo? Não. Agora sumiu o meu microfone daqui. Mas posso ir falando? Pode. Então tá bom. Bem pessoal, a ideia hoje, como a Laura falou, é a gente estar passando algumas orientações para que elas possam ser utilizadas no dia a dia, em sala de aula, com os alunos com TDAH ou com os alunos que vocês notam. Eu até lendo as contribuições de vocês da minha escola, por exemplo, da Nair, eu vi algumas colocações onde vocês colocam que alguns alunos... Nossa, o Ronaldo, tá aparecendo uma mensagem aqui para mim. Ao gravar ou transmitir, pode capturar informações. O que eu coloco? Cancelar ou iniciar? Pode, pode clicar em iniciar. Algumas de vocês colocaram que mesmo alunos que não tem laudo, mas que já apresentam algumas características, né? Tipo desatenção, inquietação, como por exemplo, a Kelly colocou, a Fátima Chioca, Angélica, são bastante importantes para que a gente possa ajudá-los de uma maneira geral. Então, nós aqui separamos, por exemplo, como é que deve ser, iniciando pela acomodação em sala de aula. E algumas eu vi até de outras escolas que já colocaram também, né? Como é importante a gente manter esse aluno próximo ao professor, né? Para que a gente dê uma atenção ali especial para ele, para que a gente, às vezes, tire dúvidas, esteja próximo a este aluno. E é importante também a gente pensar que, às vezes, esse aluno até fala que o professor pega no pé, que o professor, né, fica em cima, mas é importante até para estreitar essa relação entre aluno e professor. Uma outra ideia é que vocês também tenham um aluno colaborador. Eu vou explicar para vocês o que é esse aluno colaborador. Esse aluno colaborador é alguém que vai contribuir em todo esse processo. Ou seja, ele vai ajudar essa criança portador de TDAH, e claro, então, o aluno colaborador é um aluno que participa, que é atento, que não tenha o TDAH, ou não tenha outras dificuldades, e que possa auxiliar esse aluno com TDAH a motivá-lo a anotar as tarefas, a cobrar dele, né? A fazer com que ele se sinta ali, tem alguém por perto, fazendo com que ele, às vezes, até anote a tarefa, né? Ou lembre, olha, você já anotou, você já fez? Uma outra ideia, isso ainda em sala de aula, O professor, sempre que for apresentar um determinado conteúdo, sentar, estar ali próximo, né? Desse aluno. E, às vezes, o professor, ele fica centralizado, fica longe desse aluno. Então, às vezes, é um toquezinho que ele vai exemplificar, ele toca nesse aluno, né? Ele faz esse aluno voltar ali, prestar atenção. Isso é importante, pra quê? Claro, a gente tem várias, se vocês olharem na cartilha, a gente tem vários ali tópicos dizendo da importância da acomodação. Então, longe de ruído, longe de janela, porque se essa criança está sentada muito próxima a uma janela, vai dispersar, às vezes tem uma quadra do outro lado, um corredor. Então, isso tudo dificulta ainda mais a atenção dessa criança em sala. Então, quanto mais distante de estímulos a gente tiver, melhor. Ainda em sala de aula, né? É importante, sempre que possível, dar uma assistência individual a esse aluno. Às vezes, é dar um feedback rápido pra ele ali, olha, você está entendendo, né? Você conseguiu entender essa última questão que foi passada? É importante a gente, o professor, ter essa proximidade com o aluno. E sempre que possível, ele dar uma assistência. Às vezes, a gente fala dessa assistência também, quando a gente tem algumas trocas de aulas, por exemplo, as crianças estão indo pra aula de educação física, né? De informática. É importante a gente pensar que talvez 5, 10 minutinhos, esse professor pode dar ali, tirar uma dúvida desse aluno, concluir alguma questão com ele. Essa proximidade, essa assistência, a gente fala que as crianças com TDAH, elas precisam de um olhar especial, né? De uma assistência, um tratamento diferenciado. E isso faz toda a diferença. Ter em sala de aula, também, um quadro, como as meninas até colocaram, né? Ali nos comentários, um quadro com rotinas, é super importante, como é que vai ser a aula, o que vai acontecer, programar isso com a criança. E comportamentos desejáveis, mas a gente ter noção de que esses comportamentos, a gente deve ser bem objetivo. Então, não conversar, não levantar, né? Ser bem objetivo no que você espera de determinado comportamento. E só complementando, de preferência, vocês utilizarem a frase na afirmativa. Então, se a gente colocar não conversar, a probabilidade da criança conversar aumenta. Porque, na verdade, o cérebro vai ler a informação conversar, e tem que inibir. Vai entender que... A criança tenha dificuldade em seguir a instrução. Então, é melhor eu escrever ficar em silêncio, por exemplo. Então, a hora que a gente põe não pise na grama, por exemplo, é como se eu estivesse pedindo para a criança pisar na grama. Porque está escrito pise na grama. Aí ela tem que ler o não, o cérebro vai ver a informação pise na grama, e ela tem que inibir a informação que está passando, passada, na verdade. Então, o ideal é, ande na calçada. Então, eu vou colocar sempre na afirmativa, aumenta a probabilidade, não é garantia, mas aumenta a probabilidade que a criança fique sob controle da instrução. Então, por isso, até que são comportamentos desejáveis, é o que a gente tem que colocar nos quadros, e não os indesejáveis. O que a criança não deve fazer, é melhor eu deixar para lá, eu colocar o que eu espero dela. E bem objetivo, não é, Lívia? Sim. Bem objetivo, porque se você colocar essas coisas, exato, ela não vai nem se atentar, não vai ler, então, sempre bem objetivo. Fazer com que essa criança, ela se organize, para que ela tenha apenas o material em cima da carteira. Por quê? Porque qualquer borrachinha vira um carrinho, vira um brinquedinho, e ela acaba dispersando ainda mais. Então, dessa forma, a gente vai fazer com que essa criança tenha o menor estímulo possível, para que ela preste atenção no professor. A gente sabe que o ambiente, então, alguém conversou, alguém derrubou, essa criança já tende a olhar. E aí, a gente pensa na questão de como deve ser o papel desse aluno colaborador. Então, esse aluno colaborador é alguém escolhido pelo professor, que ele pode atuar de que forma? colaborando, motivando, melhorando essa interação, e até mesmo na inclusão do grupo social. Então, olha, hoje vou tomar lanche com você, vamos tomar lanche com um determinado colega, olha, você já guardou a sua lancheira, você já separou o seu lanche, já comprou a sua ficha, já guardou o seu material, Ah, a próxima aula é de história, pegue o seu livro. E isso também, esse aluno colaborador, além de ser um aluno, né, onde a gente faz com que a criança com TDAH comece, às vezes, a ter um vínculo maior, a gente também pensa nesse aluno como alguém que vai facilitar e vai promover as funções executivas e metacognitivas. Por quê? Porque vai ajudá-lo na organização. Então, por isso que o professor precisa pensar num aluno que vai poder dar essa ajuda. Ou seja, se você pega um aluno que também é desatento, que é desorganizado, que não gosta de estudar, que não anota nada, não vai ser um colaborador, né? A gente precisa pensar... E é muito comum, Flávia, não sei se você já recebeu esse tipo de questionamento, mas eu já recebi algumas coisas em consultório. Alguns pais até perguntarem, quando falam, ah, vou conversar com a escola, de repente a gente pensar numa criança que possa ajudar em sala, e aí os pais às vezes até falam, nossa, mas não é um pouco pesado para essa criança também exercer essa função? Não é muita cobrança para uma criança? E normalmente o que a gente percebe é que essa criança que é eleita como um aluno colaborador, ela acaba tendo até uma autoestima melhorada. Na verdade, isso de alguma forma faz até bem para ela, porque ela se sente importante, ela percebe que ela pode ajudar um amigo. Então, a gente não precisa ficar preocupado com essa criança que vai colaborar. Normalmente isso também é preciso para outra criança. Além de que, né, Lívia, a gente pensa assim, que o aluno, quando ele está explicando, às vezes, um determinado conteúdo para o colega, ele está revendo aquela questão, né? Então ele vai... A gente fala para que o colega está usando. Exatamente. Então, às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, a gente até estimula, porque a gente sabe que tem pais, né? Ah, mas ele vai perder tempo ajudando o outro, ele vai deixar de estudar, ele vai deixar. Muito pelo contrário, isso pode ser bastante positivo. É o benefício, normalmente, para os dois lados. Para os dois lados, exatamente. Isso é importante, por quê? Tanto nessas funções executivas, né? Na organização, no planejamento, no foco, na memória, né? Quando estão em semanas de prova, ou tem algum trabalho para fazer, isso é super positivo. Então, o papel de um aluno colaborador, ainda mais, às vezes, salas de aula com... que são numerosas, professor que não tem assistente. Então, esse aluno, ele pode ser uma peça bastante importante, né? No dia a dia dessas crianças com TDAH. Isso facilita para o professor, né? Ajuda o professor, até para que, às vezes, esse aluno dê um feedback, né? Ó, fulano faz, não faz, está conseguindo. Toda essa parte motivacional, e para que esse aluno perceba que ele dá conta de fazer, né? Ele tem alguém ali preocupado, bem próximo dele, que está fazendo ele realmente conseguir. Laura, acho que é com você agora. Isso. Para apresentar o conteúdo, o professor, ele deve tornar o processo de aprendizagem o mais concreto e visual possível. Evite apresentações longas e dá todas as instruções de uma vez. Então, procura dividir as matérias, né? Em partes, e dá uma instrução de cada vez. Então, são instruções segmentadas, seriadas e multissensorial. Então, você pode usar de recursos visuais, recursos verbais. Em casos de dificuldade na aprendizagem visual, uma sugestão é incentivar o aluno a gravar em áudio um trecho da aula ou a aula inteira, para ele poder ter acesso a esse material depois. sempre que possível, utilize cores vivas nos recursos visuais. E sempre se assegure, né? Sempre se certifique que o aluno, ele entendeu as instruções, as explicações. Na lousa, sempre mantenha as informações necessárias e sempre de forma objetiva. antes de começar uma matéria nova, é muito bom separar uns minutinhos para poder recordar a matéria anterior. Assim, o aluno, ele vai estabelecer uma ligação entre elas, o que facilita a atenção e a fixação dessas informações na memória. Determinar o local a partir do qual o aluno terá autonomia do caderno, por exemplo, vocês vão dar uma atividade. No caderno do aluno, em um determinado ponto, você pode colocar uma estrelinha, um coraçãozinho, alguma coisa, e combinar com esse aluno que até esse ponto, ele vai fazer sozinho a atividade. E que quando chegar nessa estrelinha ou nesse coraçãozinho, ele chama você e aí o professor passa a monitorar o progresso dessa atividade. Cobrir com folha branca os outros exercícios da folha servem tanto para livro quanto para prova ou tarefa, porque às vezes o aluno, ele se depara com todas aquelas informações, aqueles estímulos visuais e ele se perde um pouco, ele não sabe por onde que ele vai começar. Então, você cobre com a folha sulfite, assim o aluno vai se ocupar de fazer uma coisa de cada vez. E sempre bom dar um tempo a mais para ele refletir, mas essa reflexão ela serve para tanto responder uma pergunta quanto para fazer um exercício, dar um tempinho extra às vezes numa prova para ele poder conseguir concluir as atividades. Lívia? Já estou aqui. Vou falar um pouquinho agora sobre os princípios a serem atendidos, tá? Para a gente conseguir trabalhar melhor com uma criança que tem TDAH. Então, a primeira coisa para se atentar é que, lógico, podemos fazer trabalho em grupo, mas grupos grandes normalmente não funcionam muito bem para quem tem TDAH. É mais difícil a criança conseguir se concentrar, até se organizar mesmo, socialmente às vezes na equipe. Então, o ideal quando possível é que faça grupos de no máximo três crianças. Acima disso, geralmente é um pouco difícil o trabalho para a criança que tem TDAH. Normalmente, as crianças com TDAH elas ficam muito contentes em perceber que elas são capazes e são importantes, então a gente passar algumas responsabilidades para essa criança, de repente colocar ela como um auxiliar de sala, ajudante do professor, geralmente tem um benefício para a atenção propriamente, porque eu acabo tirando ele às vezes daquele burburinho de sala de aula e colocando ele mais próximo do professor, mais próximo de mim. Ajuda na autoestima, porque ele se sente importante e capaz e ajuda também no controle comportamental, porque na verdade enquanto função que ele está exercendo de pessoa importante na sala, ele também acredita que ele precisa agir de uma maneira um pouco mais madura, mais responsável e aí tudo isso faz com que ele também fique mais controlado. Então, o benefício de dar funções importantes para essa criança é grande porque a gente tira de repente um problema da sala, que é uma criança que vai atrapalhar menos a aula e ele vai ajudar o professor e para ele vai ser muito benéfico porque ele vai ter essa questão de maior atenção, melhor autoestima e mais controle comportamental. Geralmente é importante a gente passar algumas informações e tarefas com graus de dificuldade adequado no sentido de passar um exercício que a criança vai conseguir fazer. Então, é melhor eu passar uma coisa mais fácil e a criança ficar motivada do que eu passar o mesmo exercício que passei para todos os outros alunos e de repente essa criança fracassar. E aí a gente fala, chama desamparo aprendido, que é quando a criança tenta e não consegue, tenta, não consegue, tenta e não consegue, ela entra em desamparo aprendido, ela para de tentar. E aí o ideal, na verdade, é que eu faço exatamente o inverso, eu faço essa criança sempre conseguir as coisas, então quanto mais ela se comportar adequadamente no ambiente e a consequência for positiva, maior a probabilidade de ela continuar tentando. Então, o grau de dificuldade pode ser inferior ao dos colegas, o mais importante é que ela obtenha sucesso. Então, o que a gente quer é que ela tenha sucesso. Simplificar e dividir instruções é muito comum, às vezes, principalmente nos anos mais à frente, que as atividades venham com textos muito grandes, muita informação, várias perguntas no mesmo exercício, e aí a gente acaba não avaliando no TDAH se ele tem o conhecimento propriamente dito, porque pode ser que ele se perca pela quantidade de informações e por muitas questões do mesmo exercício. Então, é melhor, na verdade, que eu passe de uma maneira mais simples, de maneira curta e fragmentada, e também é importante muitas vezes que a gente grife as palavras mais importantes das perguntas, dos exercícios, para ele se atentar ao que eu estou querendo saber. Então, vou só dar um exemplo, vou suportar escrito, ai, quantos países tem no Mercosul? e aí ele lê quais países estão no Mercosul, aí ele responde quais e não responde quantos, e aí é uma coisa muito simples, ele fez o mais difícil, mas ele não respondeu certo. E aí, de repente, se a gente tivesse grifado quais, ou colocado em destaque, essa criança conseguiria acertar. Então, os sinais de conta de adição, subtração, é muito comum a criança com TDAH, a primeira conta é de adição, a segunda de adição, e ele sai fazendo tudo de adição. E aí, a terceira, a quarta era subtração, mas aí ele não se atende, então a gente também precisa circular os sinais dos exercícios, dos cálculos, para mostrar para ele que de repente mudou o sinal, e até a gente pode olhar na atividade na hora e se perceber que ele não prestou atenção no sinal, você até fala olha, era de menos, é de subtração, não tem problema nenhum a sinalizar para a criança que ela não prestou atenção no sinal, eu não estou passando para ele o exercício, eu só estou mostrando para ele o que ele precisa se atentar. tempo mínimo e tempo extra para a execução de atividades é importante, primeiro porque o tempo mínimo, muitas vezes a criança ela quer fazer correndo para acabar logo e aí faz de qualquer jeito, ou às vezes nem começa, e aí se eu coloco um tempo mínimo é como se eu estivesse obrigando ela a ficar pelo menos um tempo sob controle do exercício, e o tempo extra na verdade para ele conseguir às vezes concluir, já que existem situações que ele acaba demorando um pouco mais, a velocidade de processamento dessa criança muitas vezes é mais lenta, então ele precisa desse tempo extra em comparação com outras crianças. Pode passar. Laura? Já passei, Lívia. É importante coibir hábitos multitarefas, então quando a criança tem que fazer muitas atividades ao mesmo tempo, é como se ela precisasse dividir a atenção que na verdade já é ruim, então a tendência é que o desempenho dela caia, o ideal é que a gente foque numa atividade por vez e faça a manutenção do comportamento até a conclusão e aí depois eu mudo para outra atividade. O uso de recursos tecnológicos é que a gente percebe que em muitos momentos essas crianças precisam de outros recursos por questões de, por exemplo, não terminar de copiar uma lousa e aí de repente ele pode bater uma foto da lousa para ter aqueles dados que foram passados da matéria já que ele não conseguiu terminar de copiar, então eu prefiro que ele tire uma foto e tenha depois a matéria para estudar em casa do que não estude, então de repente ele pode gravar uma aula, ele pode em alguns momentos até usar o computador para digitar, então a gente tem crianças que tem aí uma caligrafia, a grafia da letra muito ruim e aí essa criança de repente pode fazer uso do computador para conseguir se expressar e mesmo o corretor do Word de repente ajuda essa criança a escrever corretamente, não tem problema. Entregar os trabalhos maiores em etapas, então eu sei que é como se a gente estivesse talvez fazendo um tratamento diferente, mas sim, o diferente precisa de um tratamento diferente, então eu sei que muitas vezes a gente coloca prazos para trabalho, entrega de trabalho e entrega tudo de uma vez, né, e aí para a criança com TDAH o ideal na verdade é que eu fragmente esse trabalho, por exemplo, em três etapas e falo, olha, dessa semana você vai me entregar isso aqui, tá, essa parte, então de repente, sei lá, só a introdução. Ó, semana que vem você vai me entregar o desenvolvimento, tá, e aí na outra semana você vai me entregar uma conclusão, tô dando um exemplo, e aí você fazer isso de uma maneira também, né, que permita que a criança consiga fazer, né, pouca coisa, pouco conteúdo, a ideia é obtenção de sucesso, tá, enviar resumos das aulas e avisos de tarefas de casa, eu também sei que às vezes o professor já tem um monte de coisa para fazer, mas ser possível, né, fazer um resumo de tudo que foi passado, o que era mais importante, aumenta a probabilidade dessa criança guardar pelo menos as informações mais, né, relevantes do conteúdo, e avisar sobre as tarefas porque essas crianças normalmente não conseguem copiar a tarefa na agenda, mesmo que tá, de repente, num slide, né, no aplicativo da escola, essa criança também não para para olhar, então, assim, se o professor puder falar, ó, amanhã tem que entregar tal tarefa, tá, não esquece, não tem problema, ele anota para ele no caderno, se precisar, anota na agenda. E aí, o aluno colaborador também pode fazer, muitas vezes, essas checagens de anotações e de tarefas para o aluno de TDAH ter mais esse suporte, mais esse apoio. Laura, só volta, pode voltar um pouquinho lá no que a Lívia estava falando, eu acho que é, é super interessante, né, Lívia, a gente vê muito essa questão, é, do professor, né, ter, às vezes, dificuldade para colocar, é, dividir essas tarefas, esses trabalhos, trabalhos. Então, por exemplo, aí eu dei um trabalho relativamente grande, né, para daqui 30 dias, a gente sabe que esse aluno, ele vai fazer uns 45 minutos do segundo tempo, ou seja, um dia antes, e aí a gente pode programar com ele, junto com ele, né, Lívia, essas datas, isso a gente vê que funciona muito. Algumas vezes, eles até trazem isso para o consultório, nossa, eu tenho um trabalho para fazer, ele sabe, né, que ele tem que fazer, mas ele não tem, às vezes, ideia nem por onde começar. Então, isso, às vezes, facilita, até para a gente, no caso, por exemplo, uma criança, um, que esteja em acompanhamento, até para a gente ajudá-lo a organizar tudo isso. Mesmo porque ele vai anotar na agenda, né, a entrega do trabalho no dia 30. Ele tem essa, a gente tem, trabalha com ele essa questão da organização dele. Então, olha, vamos ver. Então, tá, trabalha para o dia 30, então, no dia 10, eu já posso entregar até aqui, até o dia 15, mais uma parte. Isso facilita muito. E aí, o aluno colaborador também vai ajudá-lo a lembrar. Então, acho que isso é, funciona muito, é bem bacana. Esses princípios, né, talvez sejam uma das coisas que a gente tenha mais dificuldade, né, Lívia, no dia a dia. Quando a gente orienta o professor, porque às vezes quando a gente fala na questão do uso de tecnologia, né, fragmentar esses trabalhos aí, a gente vê que às vezes o professor tem um pouco mais de dificuldade. De uma forma geral, as pessoas veem como se estivesse dando um privilégio a criança que tem que agarrar. E não é um privilégio, é uma ajuda necessária, né, então, o diferente precisa ser tratado diferente. Então, essa negação que eu não posso tratar ele diferente dos demais. Não, na verdade, você precisa tratá-lo diferente dos demais. Sim, isso vai facilitar a vida dele. Pode passar, Lívia. E aí a gente vai, Lívia não, lá. Aí a gente também encontra uma outra questão que muitas vezes é difícil, né, como esse aluno vai ser avaliado. Então, o que eu preciso, né, priorizar o progresso dele individual, né, todas as vezes que ele participa, né, valorizar os aspectos dele, qualitativos e não quantitativos, ou seja, vamos priorizar e verificar a qualidade do que ele tem feito, do que ele tem trazido para a sala de aula, da busca que ele tem, né, ele, às vezes ele vai perguntar para o professor, professor, mas que livro tal que eu vou achar isso, né, como querendo uma resposta, mas às vezes essa resposta que você vai dar, qual livro, isso vai facilitar o caminho para ele procurar. Então, todo esse progresso para essas crianças com TDAH, isso é muito importante, e essa valorização também ela deve ser avaliada, né, levada em consideração todo esse movimento desse aluno. maior número de avaliações com menor conteúdo, por quê? Porque ele fica com menos conteúdo para ser estudado. Se necessário... E a prova também fica de mais fácil execução, né, uma prova muito longa, com muito conteúdo, a probabilidade dessaquela prova de se determinar fica muito grande. Exato, às vezes ele nem vai ler o final, no final ele vai só, se é para assinalar, ou responder, ou vai falar que não conseguiu, que não entendeu. E, se necessário, né, aplicar a avaliação oral. O que eu, particularmente, sempre oriento. Esse aluno, ele vai fazer a avaliação, como todos os outros, ele pode fazer, mas depois o professor pode ver, conforme o rendimento dele, conforme aquilo que ele conseguiu apresentar, ele pode chamar esse aluno e fazer uma correção oral ali com ele, individualmente, olha, o que você entendeu aqui nessa questão? E aí, o professor observou que o aluno sabe essa resposta, mas não respondeu corretamente na prova, valorizar isso em cima do que o aluno conseguiu. Então, é super importante, porque às vezes a gente fala para o aluno com TDAH, eu, por exemplo, eu tenho vários pacientes que às vezes vai falar, ah, você quer fazer uma prova oral? Eles travam, eles têm medo, mas às vezes, alguns têm mais facilidade para falar do que para escrever. Então, isso tudo precisa ser avaliado de criança para criança. permitir a realização da prova em local com menos estímulos. Isso também é super importante, por quê? Às vezes, a gente escuta assim, ah, mas o aluno vai se sentir diferente, né? Ah, ele não gosta, eu já escutei muitas vezes, acho que a Lívia também, né? Acho que ele não gosta de sair da sala para fazer a prova, mas é muito importante que quanto menos estímulos, né? Às vezes, ele para, ficar olhando para o outro, não responde. Então, quanto menos estímulos tiver no ambiente, melhor para ele, para que ele consiga realizar bem essa prova. Pode passar, Laura. A Lívia até já comentou, né? Aqui a gente vai pensar na avaliação, ter um tempo mínimo, por quê? Porque ele não pode entregar em 5, 10 minutos. Ele precisa ter um tempo mínimo e um tempo extra para a realização dessa prova, né? Então, ele também, ele precisa ter um tempo que você sabe que seria importante, daria para ele fazer essa avaliação, ou seja, ler e responder, né? E um tempo extra. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante, muitas vezes a gente vê que as crianças, quando elas precisam assinalar, fazer provas objetivas, algumas têm mais facilidade. Permitir a consulta de livros. Só voltando aqui, o que que seria o tempo mínimo e o tempo extra, né? Depende de cada avaliação, depende do conteúdo, depende do tanto, das questões que ele precisa fazer. Eu, por exemplo, eu já tive pacientes que a gente fez essa prova em duas etapas. Então, ele começou num dia e, de repente, no horário da aula e terminou num outro dia. E isso funcionou muito bem. Permitir a consulta de livros, né? Isso é importante e existe uma dificuldade para o professor, às vezes, até para o coordenador, para a escola entender que ele vai consultar um livro. Então, claro, para isso, é melhor que ele esteja fazendo essa avaliação num outro lugar, né? Às vezes, numa sala, com o coordenador, numa biblioteca, um outro ambiente. A gente já conversou sobre isso, né, Flávia? Sim, exato. Não é consultar a internet. Sim, é consultar Não é que a criança jogue a pergunta e o Google responda para ela. Não é isso? Sim, não. Ele precisa proporcionar. Faz a criança ler o conteúdo, tentar organizar as informações na cabeça dela. De alguma forma, ela vai estar estudando de novo a hora que ela está lendo o livro. Ela tem que procurar a resposta, ela tem que entender o que ela está lendo. Então, muitas vezes, ler o livro não vai fazer ela ter a resposta mágica igual do Google, né? Mas vai fazer ela aprender o conteúdo, ela aprender a matéria. A ideia principal é essa, que ela aprenda. Ele sabendo onde está a matéria, né? Então, às vezes, a gente pega livros, apostilas, que têm todas as matérias. Então, ele precisa saber onde está a matéria, né? Aquilo que ele estudou previamente. Então, é importante, ele consegue ter um desempenho melhor. E também, desconsiderar a caligrafia. Por quê? Aquela letra ruim, tá? Aquela letra ruim desse aluno. Às vezes, o professor fala assim, nossa, não entendi nada. E, às vezes, nem considera. Por quê? Porque a grafia é muito ruim de várias crianças com TDAH, né? E, às vezes, não tirar nota por conta disso. Porque eu mesma já tive pacientes que, às vezes, o professor fala, ah, mas é um aluno de quinto ano, de sexto ano, e nem sabe escrever. A letra dele é péssima e não tirar nota por conta disso. Então, a gente vê que essas questões são alguns dos facilitadores para que essa criança seja avaliada e para que ela tenha um resultado bacana. pode passar. Para se organizar, como é que a gente pode fazer para uma criança que é bem desorganizada se organizar? Então, poder levar para casa o material utilizado em sala. Às vezes, a família, desculpa, quer dar uma olhada, né? Às vezes, é mais fácil para a família estar por dentro do conteúdo que está sendo estudado, às vezes, ele terminar. Uma coisa que a gente costuma dizer, tarefa de sala é tarefa de sala, não é tarefa de casa, né? Mas, às vezes, para que ele consiga no outro dia se organizar melhor e concluir a tarefa em sala. Isso é super importante. O uso da agenda, né? Mas ensiná-la a usar a agenda, porque, às vezes, ele abriu no dia 8, né? Por exemplo, no dia 23, mas não de maio. Ele viu lá março. Então, ajudou... As crianças escreverem a tarefa no dia que o professor passa, e não no dia que é para entregar. E aí, ele escreve no dia que o professor passa, depois ele não olha mais aquele dia, porque aquele dia já ficou para trás, e ele não sabe o dia que ele tem que entregar aquela tarefa. Então, o que eu mais vejo é para aluno que... Paciente que marca as obrigações na data que elas foram solicitadas, e não nas datas que elas precisam ser apresentadas. Exato, né? E aí, ele acaba se perdendo, ele esquece, ou a gente pede para sempre os pais ajudarem nessa organização, né? Então, por exemplo, isso é possível fazer em sala de aula, eu faço no consultório um calendário só com atividades. Então, hoje, no dia 23, ele tem uma atividade para o dia 30. Então, ele vai lá e anota onde ele vai deixar no lugar exposto, né? Para que ele veja. Ou, às vezes, até para os pais. Por quê? Às vezes, os pais, a gente sabe que é corrido, né? Não dá tempo de ficar olhando, vendo a agenda. Isso é importante? É muito importante, mas a gente já precisa fazer com que essa criança vá tendo autonomia, né? Para que ela consiga anotar. Então, ela vai lá naquele calendário e anotou, dia 30, tarefa de português. Né? Aí, ela volta e escreve todos os detalhes ali na agenda. Os pais se comunicarem com um aluno colaborador. Claro que, tendo autorização dos pais. Por quê? Para que ele consiga pegar, Olha, você sabe se... Porque é muito comum, né, Lívia? Eles anotarem pela metade. A tarefa de por... Já abrevia, né? Por... Às vezes, fica até lá, português, mas não anotou a página, não anotou o número do exercício. Anotou a página. Ou trocou, anotou a português na matemática, na história. Então, é importante os pais saberem desse aluno colaborador e fazer com que eles possam trocar essas informações. Pode passar, Laura. Eu vou falar um pouquinho agora das questões comportamentais. Então, é importante que os professores deem informação, deem retorno para esse aluno sobre seu próprio comportamento, para ele perceber o que ele está fazendo que está funcionando, que está fazendo as coisas darem certo e o que ele está fazendo que está dando errado. Até porque, normalmente, a criança que tem TDAH, ela não discrimina. Então, por exemplo, se ele vai bem numa prova, ele não sabe o que ele fez que fez ele ir bem naquela prova. E a hora que ele vai mal, ele não sabe o que ele fez que fez tudo dar errado. E aí, esse feedback da escola, dos professores para o aluno é o que permite que ele consiga fazer manutenção das coisas que estão funcionando bem. É importante fazer um contrato de comprometimento com recompensas imediatas. Então, vamos supor, o professor vai lá, conversa com esse aluno e fala, olha, vamos combinar uma coisa? Eu vou passar para você sempre três exercícios, só. Para os outros vão ser um pouco mais, mas esses três eu quero que você faça. Eu quero que você se comprometa com esses três. E aí, combina uma recompensa imediata. Se você terminar esses três, logo na sequência eu deixo você dar uma voltinha, você sair um pouco para ir no banheiro, ou de repente você ganha tantas estrelinhas e juntando tantas estrelinhas você ganha um calçalgado na cantina. Não tem problema a gente fazer uso desse tipo de reforço que a gente chama de reforço arbitrário, que são reforços que não têm relação direta com a situação em si. Então, lógico, um lanche da cantina não tem nada, não tem nenhuma ligação direta com fazer atividade, por exemplo. Mas eu posso fazer o uso desse tipo de reforço que é arbitrário para começar a fazer manutenção, motivar, estimular a emissão desse comportamento no ambiente. Então, se eu sei que isso para essa criança é reforçador, eu posso fazer uso disso. Tem criança que não vai ligar para o lanche da cantina. Então, para essa criança não vai fazer diferença nenhuma eu combinar que depois de 10 estrelas ela ganha um lanche. Então, eu preciso, de repente, perceber o que para cada criança funciona como uma consequência positiva e que eu posso dar de recompensa pelo bom comportamento em sala. Então, todos os dias que você não atrapalhar a aula, no final eu deixo você sair 5 minutos mais cedo. Enfim, vocês podem pensar em estratégias do que pode ser consequência positiva para essa criança. uso de sinais não verbais é para geralmente a gente não chamar a atenção da criança na frente da sala inteira. Normalmente, isso faz com que a criança primeiro que pode gerar constrangimento e ela ficar desmotivada e segundo que pode ser, porque isso acontece muito, que essa criança até acha isso positivo, vira uma coisa reforçadora. É como se ela recebesse atenção pelo mau comportamento. Então, o melhor, na verdade, é eu dar um feedback, que é o mais neutro possível, que não seja nada que eu esteja dando realmente uma atenção e que também não seja punitivo. Então, por exemplo, eu combino com a criança que a hora que ela estiver atrapalhando a aula eu vou apoiar a mão na carteira dela. Então, como se fosse um sinal de que, olha, precisa parar. E aí é um combinado que só nós dois sabemos, que é um sinalzinho que eu estou dando que ela precisa parar. E aí eu não precisei falar o nome dela, da criança, não precisei chamar atenção. Então, não teve, não foi nenhuma consequência nem positiva nem negativa, próximo de um neutro. Auxílio do professor nos momentos críticos. A gente sabe que normalmente a criança com TDAH, ela dá mais trabalho, lógico que não é regra, em algumas situações específicas. Por exemplo, trocas de aula, no caminho para a educação física, na hora do intervalo. Então, assim, eu identificar esses momentos que são críticos, que são difíceis para essa criança e fazer, de repente, ou um inspetor ou um professor, aquele professor que fica de sala, de secundários, que são professores que auxiliam, o professor principal, de repente, ficar um pouco mais presente nesse momento, ficar mais próximo desse aluno, nesses momentos que geralmente acaba dando problema. Programar pausas e outras consequências. Então, na verdade, esse programar pausas é permitir realmente que a criança pare um tempinho, faça alguma coisa, depois volte. É difícil ela fazer manutenção de atenção por, por exemplo, 45 minutos seguidos, que normalmente é o tempo de uma aula. Para a gente que não tem déficit de atenção, já é difícil ficar 45 minutos prestando atenção do começo ao fim. Para a criança com TDAH, é praticamente impossível. Então, é como se a gente estivesse exigindo dela algo que ela não pode oferecer. Pode passar, Laura. Em relação ao autocontrole e vida emocional, é importante, primeiro, que a gente não faça comparações. Então, a gente não pode de forma alguma falar que essa criança atrapalha mais que a outra ou que olha como seu amigo do lado fez direitinho. Então, esse tipo de comparação faz com que a criança entre também nesse desamparo aprendido, que ela fique mais desmotivada. O encorajamento verbal, então a gente falar para ela, nossa, muito bom, olha, você consegue, está dando certo, está quase acabando. Então, essas falas normalmente funcionam bem e fazem a criança continuar e se sentir capaz. Uma pessoa na escola para acolhimento, então é importante que a gente perceba, às vezes, pessoas que não necessariamente é o professor nem é um aluno, mas que às vezes a criança tem uma certa relação legal, então, às vezes, tem uma enfermeira que você sabe que a criança gosta de ir lá na enfermaria conversar com ela, às vezes tem um porteiro que é muito amigo, que é legal com ele, e aí ter essa pessoa como referência ali dentro para algum momento que precisar conversar ou ter um apoio, faz diferença. Elogios e oportunidades, é importante elogiar muito essa criança, normalmente é uma criança que tem pouquíssimo feedback positivo do ambiente, então é importante que o professor faça esse tipo de elogio. O elogio pelo elogio normalmente não funciona, tipo, vago, né? Tipo, muito bom. Ele não sabe o que foi muito bom. Parabéns. Parabéns por quê? E aí é importante que a gente aponte, realmente, o que aconteceu, o que ele fez de positivo para ele conseguir discriminar o que você está elogiando. Ele sozinho, normalmente, não tem essa percepção. e dar oportunidades, é importante a gente perceber que essa criança, apesar de ela ter algumas dificuldades, normalmente ela tem outras potencialidades. E aí a gente pode, né, observar e, de repente, essa criança desenha muito bem. E aí, vou colocar ela para fazer, né, o desenho aqui da capa da apostila, né? Então, eu posso pegar algumas habilidades dessa criança e dar destaque para essa criança poder, né, se sentir valorizada e perceber que tem coisas que ela é boa, né, e ficar cada vez mais motivada no ambiente escolar. Pode passar. E nosso último slide é para a gente permitir, igual eu falei, que essa criança saia mais da sala de aula, então, de repente, ela pode ir no banheiro um pouco mais do que as outras crianças, beber água, né? É uma criança que, normalmente, ela precisa de mais movimento, e eu prefiro que ela saia e faça essa ida e vinda do que fique, de repente, atrapalhando a aula, né? Manter os pais informados, quanto mais a gente consegue dar feedback para esses pais sobre comportamento em sala de aula, mais fácil esses pais conseguirem dar consequência no tempo e no espaço mais próximo. Então, se eu tenho uma agenda que eu posso escrever hoje a criança, hoje a aula foi ótima, hoje ele ficou muito bem, esses pais, de repente, vão ver essa agenda em casa e vão poder trabalhar em casa o bom comportamento dessa criança e elogiar e, de repente, fazer um bolo para comemorar e deixar ela ficar meia hora a mais no computador porque a escola elogiou. E aí, de repente, um dia que teve um desentendimento que não foi legal, alguma falta de colaboração em sala, não seguiu instruções, esse professor também pontuou na agenda. Por quê? Porque aí, de repente, o pai vai combinar com essa criança que, quando vier apontamentos ruins, ele vai ter consequências ruins em casa também. Então, olha, hoje você não vai poder mexer no computador, hoje não vai ter videogame, você não se comportou bem na escola e aí, quanto mais os pais conseguem dar essas consequências em casa, mais fácil que a criança também tem que se controlar no ambiente escolar porque ele percebe que isso está de alguma forma atingindo a vida dele. Mas o pai e a mãe só vão conseguir fazer isso mediante comunicação com os professores e com a escola. E é importante que os professores conversem com essas crianças pelo menos uma vez por semana, de forma individual, para apontar, de repente, o que foi positivo e também ouvir essa criança para ela passar o que ela achou que ela não conseguiu entender, algum momento que ela ficou mais ansiosa em sala, alguma coisa que ela ficou com dificuldade, o que ela acha que melhorou. Então, essa aproximação e essa possibilidade de conversar com essa criança uma vez por semana geralmente é o ideal. Tá bem? Acho que era isso, Laura. Obrigada. Obrigada. Se vocês quiserem fazer perguntas, estamos à disposição.